A Indonésia começa a realizar a vacinação com a Zovem com a idade de sanulores em rua ou sanulores em Walu, que foi a variante delta de transmissão aumenta e a nação refere-se. Toda a sua oficial carta que a porcentagem de transmissão com a Zovem com a idade de sanulores em Walu e que a mudou por cento sanulores em rua ponto nem em fulano junho, compara com fulano junho, tiram koutuk e redete por cento lima. E a escola secundária em capital de Jakarta, mais ou menos estudante, atos ida máximo ou na 2 de 1º. Enquanto a estudante ida, a idade de sanulores em Walu, que é a contente de simulores vacina, mas bem, russo na fato em maluco selo, ato continuo e uma atua situação nem em mudança. Presidente, zócovido do Walu, que é a medida emergência nesse setor e aloro no nulo fulano julho, ato a menos contágio, nem bem espontaneamente, para caso do Covid-19, nem bem afeta o sistema médico e a nação, no nulo russo em Walu, ato continuo a cumprir regras. A rua e aloro no fulano julho, indonesia, se implementa a medida rigorosa. A nessa movimento em Walu, enquanto fatem viazem, bar no restaurante Walu se taca, inclui escritor e bala, um nivela importante. O objetivo é, no caso de infecção variante delta, nebeda-da-uni, resiste o remoto-creença nulo.